Aqui no Minecraft, eu, Auan, Kratos e Krinzo Temos de jogar Naruto Jedi, só que tem um problema, essa Adam hoje tá meio maluca Quando você vai usar um Spin, por exemplo, ela pode te dar um Deus Otsutsuki da Jube Bem bizarro, né? Bem, bem bizarro Só que sabe o que é mais bizarro ainda? Esse modo tem força 4 Tipo, ele não é nada forte Eu diria que assim, até um Byakugan parece ser mais poderoso que esse modo Uh, olha o Deus Otsutsuki da Katsuki Um Supremo, outro da Katsuki Oh, meu Deus Todos perdendo para o grande Byakugan Mas vocês entenderam, né? A Naruto Jedi tá uma loucura E hoje eu e meus amigos vamos ter aí Deu anoitecer pra descobrir qual é dessa loucura, tá ligado? Qual será o modo mais forte nessa Adam hoje? Bom, claro que pra nos ajudar, cada um de nós vai ter algumas Luck Blocks pra conseguir recursos E tem vários mobs espalhados aí também pela vila Cara, eu quero muito ver qual será o modo mais poderoso dessa Naruto Jedi reversa mais bizarra do mundo Não vem! Peguei Caraca, é o eterno ladrão, mano Nossa senhora É o inimigo de ser ser humano Caraca, o cara é eterno ladrão, mano, tentando roubar todo mundo Ele é ladrão, não tem problema Ele é muito ladrão, velho Muito, muito ladrão Bom, então é isso aí Hoje, vocês estão ligados como é que a Jedi tá? Tá uma confusão E, cara, a gente vai ter que ficar o mais forte possível aqui dentro de 10 minutos Falar a verdade até que anoitecer Estão preparados? Eu tô pra conhecer o couro? Oxi Oxi, o que é? Por que tem um Inemafu ali? Tem? Tem Como eu disse, Jedi aleatório Inemafu Rank Multiversal Oxi E aí, irmão? Ganhei E aí, irmão? Puxei 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 Esse esposo eu conheço, mano Ah, não, não é puxei Ganhei E aí, irmão? E aí, irmão? Também pegou? E aí, irmão? E aí, irmão? Todo Meu Deus, o que tá acontecendo? Mano? O que que é isso? Eu não esperava por isso, não Eu não esperava por isso, não Eu não esperava nada, cara Cara, como assim? Isso veio no spin Tá, eu não esperava por isso também, não Caraca Mano, bom Eu vou meter o pé daqui e vou ver o que tem que fazer, mano Será que esse modo, ele realmente é muito, muito bom, mano? Cara, ele veio no spin Cara, ele veio no spin Ele veio no spin Se for parar pra pensar, eu já tô imortal Mas, bom, eu posso usar alguma coisa Nossa, eu posso usar algumas coisas pra farmar aqui Eu tenho que ver o que que eu posso craftar O que eu posso fazer pra ficar mais forte do que meus inimigos, mano Porque, tipo, eu não tenho a menor noção Como que eu posso ficar mais forte que isso aqui Porque isso aqui é muito forte Toma, mais um Cara, isso aqui é literalmente a própria Nossa senhora, cap Beleza, eu tô com sorte pra caramba Eu não deveria ter usado spin na frente dos outros Vocês descobriram porque eu usei, velho Caraca, o modo mais forte da Adam tava no spin Tipo, eu só fui espinar uma vez ali E peguei o bagulho Calma Só que a questão é Será que ele é o mais forte pra não dar Adam no PVP? Agora, isso é a questão, mano Porque ele é imortal Esse é um fato Esse... Esse sharingan aqui, ele é imortal, tá ligado? Só que... Bom, qual o nível de mortalidade desse bicho aqui Pra bater na contra com outra coisa? Será que não tem nada mais bizarro que isso? Porque tá tudo... O aumento Porque tá tudo bizarro Tá... Todos os modos não fazem o menor sentido Literalmente Nossa, peguei com pilhagem 1 Acalma aí, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer agora Pra pensar na vida Eu vou testar um modo Que pode ser que seja muito idiota Nossa, quanto aumento Quanto aumento eu tô ouvindo Quanta pessoa com o mesmo modo Ah, calma aí Agora a questão é Essa resistência dele é resistência imortal Ou é resistência 1, tá ligado? Isso eu quero saber Não vou poder saber nem tão cedo Porque tudo que eu bato É hit kill Então pode ser que eu seja derrotado no hit kill Por alguma coisa Por alguma pessoa Ou pode ser Que eu fique muito forte mesmo E essa resistência seja realmente o número que é Porque não tem como saber qual a resistência Porque ela não tem número, tá ligado? Pode ser tipo algo muito elevado Acima de 6 Ou pode ser tipo algo muito merda Abaixo de 6, tá ligado? Tipo 1 Então não é necessariamente Porque a resistência é muito alta Que o modo... Modo não, quer dizer Que a resistência tá aqui assim Que o modo tem resistência muito alta E não tem como saber Porque tudo que eu derroto é um tapa só Eu vou ter que craftar algo Eu vou craftar algo só pra ter certeza, mano Poxa, ele dropou Pera aí Qual foi a do drop? Sumiu? Eu não entendi nada Como assim? Cara, é bizarro É pra ser bizarro, né? Entendi, mas tipo Não tão bizarro assim Os drops sumiram na minha frente Deixa eu fazer uma craft Cara, eu não tenho a menor noção De qual vai ser aqui, mano Uma craft Vamos ver o que a gente consegue craftar Como que tem os modos pra ser craftados Hã? 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 Pera aí Que? Que? Mano, acho que eu entendi o meta, mano Talvez eu tenha entendido o meta Deixa eu ver aqui Tá, não, beleza Esse aqui tá normal Tá, pô, mais um Tá, alguns tão muito normal, velho Outros tão muito estranhos O Byakugan Tá bem esquisito E o Sharingan? Tá, esse aqui tá fácil Tá fácil Hã? Cara Tá, beleza Eu acho que eu vou tentar ruxar no... Como eu tô aqui nos bagulhos do... Do Zyuga Eu vou tentar ruxar nesse... Como que eu... Mano, o que que ele vira agora? Meu Deus do céu Ele de Boruxi que passa pra quê, será? O que vem antes do... Mano, vem o Karma, né? Deixa eu ver aqui Eu vou ter que reverter o modo Nossa, eu vou ter que reverter o modo, então? Nossa, eu vou ter que reverter o modo, velho Nossa, esse Byakugan deve ser a coisa mais bizarra que tem de forte, mano Cara, eu vou ter que reverter o modo inteiro Será que os drops tá normal? Tipo... Ah, beleza Pelo menos aqui tá ok Tá ok Esse drop ao menos tá ok Pronto, peguei o hiperchaca Eu vou ter que reverter todo esse... Esse Momoshiki aqui Deixa eu ver o efeito dele, aliás Nossa, que lixo Caraca, que lixo O Boruxi que é uma merda Caraca, o Boruxi que é uma bosta Nossa, o Boruxi que é muito ruim Pera aí Deixa eu ir invertendo ele, então Tá, transforma ele nesse Karma Aí faz ele virar esse Karma Nossa senhora, isso é muito confuso, velho Aí volta ele no Jogun Que volta ele no Byakugan dourado Que aí volta pro Byakugan de Tsutsuki Que aí volta pro ativado Que volta pro outro Meu Deus, o que aconteceu? Beleza, esse aqui é o primeiro Byakugan Deixa eu ver qual é o efeito disso Força 19 Tem força 19 Caraca, tem simplesmente força 19 O Byakugan tem força 19 E a resistência dele é resistência mesmo Eu vou tentar fazer o Sharingan agora no Sanaitc, velho Caraca, eu vou muito lá fazer o Sharingan no Sanaitc Muito, muito, muito mesmo Caraca, eu vou fazer muito o Sharingan no Sanaitc Que bizarro, velho Agora a questão é Será que aquele modo mais forte da Adam Eu sei que ele tem muita força Mas será que ele tem resistência? Porque o Byakugan, eu tô vendo aqui Que ele é real Ele é genuinamente forte, velho Do que o infinito Ah, ué Ele pegou o Tomoi? Caraca, tu craftou? Foi rápido, hein? Você percebeu isso? Você percebeu isso já? Os modos dos spins São aqueles modos que são super Hiper-mega-poderosos Só que não dá pra saber se eles são Hiper-mega-super-poderosos Porque eu acabei de equipar um outro modo Que era pra ser muito forte Ele é muito fraco Eu descobri pegando hiper-chacra E já dá pra craftar um Manga-kill do Sharingan do Sasuke Sério? Sério Tá de sacanagem Depois foi o Sharingan Sério? Sério E o Sharingan dá 20 de dano Sério? Aham Beleza, tá o antifício daqui a pouco Valeu Caraca, moleque Mano O Sharingan dá 20 de dano O quê? Muito Tipo assim O quê? Mano, será que eles testaram a defesa do modo mortal? Porque eu não tive coragem Eu tô com medo de ser derrotado E perder tudo que eu tenho Mandar bem real O que um Luffy faz ali, véi? Cara, tem... O Tia pra caramba Deixa eu pegar aqui uns O Tauan falou que aquele Sharingan lá Ele tem 20 de força, véi Será que os caras testaram o modo imortal, mano? Se eles tiverem testado a defesa do modo imortal Eu tô curioso pra saber Porque eu não tive coragem de testar Porque ele era pra ser imortal Tanto ele quanto esse deus aí com karma O meu bagulho Ele falou que de primeira Mano, não é possível isso Vem cá Mano, não é possível isso Começa pelo Susan Ah! Cara, isso é muito bizarro Calma aí Como faz o Sharingan? O Sharingan é a partir do quê? Deixa eu ver Mangueca é o Sharingan do Sasuke Tem o meio também Eu tô confuso agora em saber qual é melhor aqui Eu não consigo imaginar qual seja melhor Eu realmente não consigo imaginar qual que seja melhor Se moscar o Juby, o craft do Juby É duas maçãs Não, não é não Duas, tá ligado? Duas maçãs e um pão Ah, eu vou fazer o Mangueca é o do Sasuke E vou diminuir ele pra Sharingan Porque eu já entendi que o Sharingan é forte aí, tá ligado? Deixa eu ver isso Deixa eu dar uma olhada aqui Cara 20 de ataque 200 de vida 8 de salto Defesa 4 Isso é um Sharingan Ele é mais forte do que muita coisa E eu voltei o Byakugan todinho, mano Calma aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bizarra aqui Ketsu, Sharingan Será que tem aquele Byakugan, Sharingan? Byakugan, se tiver vai ser o modo mais roubadado, então Porque os modos mais irados São os mais merda, pelo que eu entendi Se eu juntar dois merda E que é o mais irado Ele seria o melhor modo Não? Normalmente, eu acho Tem uma chance pra ser sim, eu acho Cara, começa com o Suzano, cara Será que tem um Byakugan, Sharingan? Deve ter um Byakugan, Sharingan Como que faz o Karma? Não, o Karma tá suave Byakugan... Não, não tem Nossa, se tivesse um Byakugan com Sharingan, velho Seria muito GG Sharingan Não tem o Ketsu-reigan com Sharingan Ketsu-re... Se todos os iniciais estão fortes O Ketsu-reigan, talvez, é pra estar forte Só que o Ketsu-reigan, ele não tem Craft Ele é só pro roletado Eu vou ter que tentar roletar Mas, compraram spin por mim Então eu tô com 10 spins Eu consigo spinar bastante Sharingan Bakuton Senju Akimishi Ketsu-reigan Além do Ketsu-reigan, eu peguei um Deus Shinobi Um Deus Universal do Karma Um Deus Universal Supremo Um Deus Shinobi Hokage Um Deus Akatsuki Meu Deus do céu Quanto Deus, velho Eu tenho que tentar fazer essa junção aqui, né? Nossa, eu preciso só de Sharingan que tá equipado Então eu vou descobrir agora Vou forçar esse monstro aqui Vamos ver Será que é monstruoso, velho? Não, eu vou descobrir agora Vamos dar uma olhada Cara, ele parece ser super normalzinho A vida não muda nada Deixa eu ver um bagulho O quê? Peraí Agora eu quero testar Me acerta Me acerta, me acerta aqui Vem cá, me acerta Tô perdido, me dá um tapa Toma Deixa eu ver Tá de noite, amigão E aí, Cris Eita Tá de noite, né? Eu vou deixar que tu dê o primeiro Vai lá Caraca, moleque É um monstro Nossa senhora O Ketsuregan com Sharingan é muito forte Cadê o... Cadê meu amigo Tauan? Cadê o Tauan, mano? Cadê nosso amigo... Nossa, e pensar que todos esses modos aqui é uma bosta Eu acho que eu derrotei o Kratos O Kratos não O Krims, ele tava com Sharingan do Infinito Opa! E aí, Tauan? E aí, mano? Ficou com Sharingan? Fiquei, mano Descobri algo melhor Me dá um tapa Tapou! Que ridículo, cara Caraca! Que bizarro, mano É muito ridículo É muito ridículo É muito, muito ridículo Alguém de todo mundo com um tapa, mano Oi, Nê Você tava com Sharingan do Infinito? Não, eu tava com B.A. com Gama Mas o Sharingan do Infinito era horrível Era horrível? Era horrível Era horrível Equipe N, equipe N Não, melhor Calma aí Eu tenho um modo Eu quero testar uma coisa agora Que isso aqui vai ser muito engraçado de se ver Aham Toma Toma Cadê o Tauan? Equipei, equipei, equipei Nossa, seis de ataque Sério? Aham Vem de seguida Nossa, quatro de ataque, mano Sério? Oi, Nê Eu tenho um melhor Eu tenho um melhor Não, calma aí O Kratos O que? E esse aí, Tauan? É forte? Ô, Nê Você não sabe dar melhor Nossa, mano Ô, e o Sharingan do Infinito? É horrível, mano Calma aí, calma, calma, calma Equipe ele aí Deixa eu ver Cadê você? Eu tô aqui no Hokage Aí Nossa, o Baryon O que? Ele tá vendo esse Baryon? Tô Equipe aí, equipe ele aí Olha ele aqui O Kratos ficou mais feliz Que pegou o Baryon Aí ele foi equipar Equipe aí Nossa O Baryon tem um de força Um de força, velho Nossa, não bata Nossa, esse derrota a gente unir, mano Então Nossa, tem defesa um Nossa senhora Tem defesa um, velho É muito inútil E é lerdo Calma aí, deixa eu pegar o meu modo supremo aqui É muito ruim, mano Deixa eu pegar o meu modo supremo Você viu aí e fez Aham Ó, calma aí Equipe pra todo mundo de Sharingan Eu vi Não é que tipo Eu perguntei pro Tauan Tipo, eu falei periado Tipo, tu já Tu já Tipo, eu falei periado Tu já viu, né Os bagulho e tal Aí falou já Eu fiz um Sharingan Que tem 20 de dano Aí eu falei Perfeito Um Sharingan que tem 20 de dano Vou fazer também Aí eu procurei mesclagem Pra fazer com o Sharingan E vi que tinha como fazer com o Ketsuregan Aí eu pensei Cara, Ketsuregan normalmente é uma merda Tá ligado? Então tipo Imagina o Ketsuregan com o Sharingan E tudo é o reverso Então o Ketsuregan com o Sharingan É um monstro da Adon Cara Esse aqui tem 50 de vida Desse Sharingan aqui Qual? Você me deu O infinito? Tem quanto de vida? É, mas eu acho que não é 50 não Não, eu quero saber a resistência dele Calma aí, vamos testar um bagulho Me dá um tapa pra vocês na mão Nada Nada Sério? Nada, nada Não é possível Dá um tapa na mão Dá um tapa na mão Meu Deus Caraca, o Ketsuregan Deu o tapa tudo, moleque Mano, deu o tapa sem cipar até no Jutsu Mano, cipar até no Jutsu Sem meme Coloca aqui perto Vem cá Vem cá Tá viva ainda? Ah, então não morre no Jutsu Ah, o Tawana tá rindo ainda Ah, não foi não Ele tava com o Sharingan do infinito Mas não foi não Ficou com oito de vida Acho que o Jutsu não mata Oito de vida? Oito de vida? O Jutsu não pegou em mim, graças Caraca Mano, o modo mais bizarro de todos É um Sharingan com Ketsuregan Com Ketsuregan, cara Quem ia imaginar isso? Quem ia imaginar isso? Ninguém 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 Mano, em pensar que um Deus do Tsutsuki Um Barion Um Sharingan infinito Um Barion tem um de ataque Que coisa bizarra, mano Eu quebrei a cabeça O bom é Vocês três podem me atacar com a vontade Que é só eu devolver um tapa Olha lá Não, para É meio, é meio coração por tapa É meio coração por tapa É meio coração por tapa Eu não vou nem bater porque eu não quero morrer também É, esquece, mano Eu não quero morrer Eu não bati, eu não bati Eu não bati, eu não bati Cara, é meio por tapa Que bizarro Um Ketsuregan com Sharingan Lerdo do jeito que é Porcaria do jeito que é Solou todos os modos Eu prefiro meu Byakugan É, Snarujadai reversa Seu Byakugan toma falta isso aqui também Ih É Duvido Então É, então Eu não falei já Ah, tá, entendi Então vem, né Então vem, né O cara não sabe nem brincar, mano Ah, ah O cara zoou a porcaria de um Jutsu em mim Que covarde, que covarde Tá, entendi